7 dicas para ficar elegante no calor. Olá, eu sou a Elisa Bloch, personal stylist. Já me segue nas redes sociais pra não perder nenhuma dica bacana que rola por lá. E também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Bom, calor a gente derrete, né? Pra quem não conhece Porto Alegre, gente, Porto Alegre é um forno. As pessoas têm essa impressão de que Porto Alegre no verão não é tão calor. Mas é o contrário, Porto Alegre é de derreter. Porque os dias que fazem muito calor é um calor abafado que a gente não consegue respirar. É pior do que o Nordeste. Muitas vezes eu vou pro Nordeste no verão, Recife, enfim, e não é tão calor quanto aqui em Porto Alegre. Eu tenho essa sensação que a gente não consegue nem respirar aqui em Porto Alegre. É um calor abafado, é horrível. E eu já vou me preparando pro verão, pro calor, porque esse ano promete, né? Então com essas dicas não tem erro pra gente ficar super elegante. Primeira dica é investir, então, em looks coloridos monocromáticos. Nós temos aí várias cores alegres, cores vibrantes, como uma grande tendência. Então pra quem não investiu naquele visual caiu na lata de tinta todinho monocromático. Acho que fica super sofisticado. Valoriza a silhueta, né? Ajuda a alongar a silhueta, valoriza aí o visual. Deixa a gente também mais elegante sem fazer aquela mistureba de cores. Então look monocromático é sempre super elegante. Dica 2 é investir em tons neutros misturado com tons terrosos. Gente, isso é muito fino. Então eu investi no off-white, no branco, misturado com caramelo, com marrom, enfim, com outras tonalidades aí, com abóbora, até mesmo um verde militar, enfim, com essas cores assim mais neutras também. Fica super chique. Com certeza aí cria um look de verão aí super sofisticado. A gente pode investir até em tons, aliás, fica um visual um tom sobretom, né? Muito bacana pra gente investir no verão. Tecido plano, com certeza, ajuda a deixar o visual de verão muito mais sofisticado. Linha, viscose, quanto menos lycra tiver nas nossas produções, mais fresca e mais elegante vai ser. Aquelas produções, né? Com aquela calça toda justa, blusa toda justa, vestido todo justo, grudado, fechado a vácuo que eu chamo. Aquilo acaba abafando muito mais o calor, né? Deixa o corpo com muito mais calor. E também acaba não sendo também uma peça, uma opção tão refinada. Fazer o equilíbrio de peças curtas e amplas. Eu adoro fazer essa produção. Aliás, é como eu estou hoje, com um top, né? Mais curtinho. E aí eu tô aqui com uma calça, que é uma calça mais ampla, mais solta no corpo. São peças em linho. Então a gente bota aí, por exemplo, um top mais curtinho, um top, né? Mais, enfim, que deixa, valoriza mais o corpo, deixa mais pele em evidência. E faz uma composição com uma calça pantalona, uma wide leg, uma saia longa, uma saia midi. Enfim, pra ter um equilíbrio visual aí de peças, pra deixar o visual mais refinado. Ou uma mini saia, um short mais curto, com uma blusa mais ampla, mais solta no corpo. Uma camisa oversize, uma blusa com ombro caído, né? Que seja um pouco mais ampla. Enfim, que tenha mais movimento aí pra trazer esse equilíbrio de peças. Quinta dica, investir numa beleza sem derreter. Então a gente vai diminuindo aí os produtos, a quantidade de produtos que nós colocamos no rosto. Investimos num bom protetor solar com cor. Produtos que sejam mais sequinhos, né? Um pó pra selar a maquiagem. Uma base que seja um pouco mais fluida, que não seja tão pesada, tão carregada. Pra trazer esse frescor aí do verão pra maquiagem também. Gloss, rímel e tá pronto, né? A gente não precisa de muita coisa no verão. Com certeza os cabelos presos também trazem frescor, né? Deixa a gente mais fresquinha na região da nuca, ali do pescoço, das costas. E também fica o visual muito chique. Eu adoro, aliás, fazer esse cabelo bem puxadinho assim. Eu acho que é uma opção elegante, discreta. E traz esse frescor aí pro visual que a gente precisa pro verão. Sexta dica é os sapatos confortáveis. Gente, verão eu não consigo, não tenho como viver sem um sapato confortável, né? Principalmente aí pro nosso dia a dia, pra aqueles dias que a gente tem mais coisas pra fazer, pra trabalhar, enfim. Ou vai passear na rua, vai caminhar, vai de fato caminhar e precisa de conforto. Rasteirinha, peças que sejam leves, né? Que não machucam os pés. É essencial, porque isso vai acabar interferindo até na maneira como a gente caminha. Se a gente tá nos pés, um sapato machucando, um sapato quente, um sapato que abafa o pé, isso vai trazer calor pro restante do corpo. Então, um sapato aberto, né? Um sapato de couro, que esquenta menos que o sapato de plástico e o sapato de material sintético. Com certeza vai trazer aí mais sofisticação e mais leveza pro verão. E encerrando as dicas, trazer a referência dos materiais naturais pras nossas produções. Eu adoro, aliás, eu acho, eu amo no verão investir em referências de materiais naturais. Então, é uma palha numa bolsa, num cinto, corda na sandália, num cinto, enfim. Até mesmo nos acessórios, um brinco de palha, enfim, miçangas. Acho que traz também um charme, traz essa referência desse material, desses materiais, né? Que traz leveza, traz frescor e deixa aí o visual com cara de verão, super estiloso, super elegante também. Me conta aqui embaixo, nos comentários, quais dicas vocês já são adeptas dessas sete que eu numerei pra vocês. Me conta aqui que eu adoro saber. Beijo bem grande e até nesses próximos encontros. Tchau, tchau!